Divino amor de Deus, a sua voz me diz que és o meu Senhor, que és Rei e Deus. Que cuidas de mim, e que me amas, e que me acompanhas, o tempo todo com o Seu amor. Abalando as montanhas e os desertos, abençoando as nações e os mundos do universo. Amém. 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 Amém.